É tempo de gratidão na cidade que mais cresce no Espírito Santo. Aqui o amor se manifesta na forma de trabalho honesto, que gera bem-estar e felicidade. A Serra é a única cidade brasileira que tem dois cinemas para apoio pedagógico. O Cine Teatro Alegria socializa o conhecimento e a diversão. Tudo na Serra é avançado, mas feito para preservar a vida simples. Exemplo é Manguinhos, que vai ganhar uma nova orla e não vai perder a vegetação natural e a sua tranquilidade. A vida por aqui começa todo dia e há sempre uma forma de fazê-la melhor. Serra, 453 anos, cidade da gente. Serra, 453 anos, cidade da gente.